Olá seja muito bem-vindo e hoje compartilhando os perfumes usados da semana tem esmalte espero muito que você goste desse bate-papo e bora lá mas antes de compartilhar os perfumes peço gentilmente que você inscreva-se no canal também de like porque isso ajuda bastante fortalece essa família bom bem a semana contemplou dias de sol dias de calor temperaturas elevadas demais meu Deus eu não sei como foi na tua cidade mas deixa nos comentários tá bom apenas na quarta-feira só não te engano nada caiu uma chuvinha só para dar aquela amenizada mas realmente estava bem intenso bem suportável eu usei de tudo um pouco até porque algumas fragrâncias foram para teste e outras eu estava indo a lugares assim climatizados chove tá vindo para médica então tá perdoado né vamos começar com recebido que veio de uma amiga muito especial muito querida uma pessoa que eu conheci na verdade através de uma aula que ia acontecer da chayana e aí eu tava tendo um probleminha para acessar essa aula e no caso ela me ajudou e a partir disso iniciou uma amizade estou falando da ludmila pois bem ludmila enviou este perfume aqui o na blush não vai focar direito porque eu estou precisando assim urgentemente comprar uma red light mas eu vou comprar agora então não vai ter mais desculpa tá uma blanche é uma fragrância que já foi lançada há um tempinho pela natura porém ela havia sido descontinuada mas para alegria geral ela voltou e voltou repaginada na verdade tá deixa eu te mostrar como está o frasco olha eu amei essa versão de fazer assim ó na minha opinião ficou até mais bonita sério a versão anterior trazia aquele um tom de rosê metálico muito bonito também mas esse novo realmente eu até falei para a ludmila que trazer aquela idéia de uma arte 20 de algo assim de época até mesmo pintou uma pintura a mão e ficou muito bom e ficou muito bonito e é um perfume a gente tão gostoso eu não tenho ele na minha coleção a antiga versão tá então ele é muito gostoso é uma fragrância que tem esse lado adocicado mas não é aquele adocicado enjoativo infantil pelo contrário é um perfume super elegante charmosíssimo e se você não tem olha vale muito a pena no box informações vou deixar o link do espaço da ludmila para que vocês possam acessar e conhecer não apenas esse perfume mas as demais fragrâncias a ludmila é um amor de pessoa também vou deixar o instagram dela que vocês possam conhecer sério a ludmila é uma fofinha e ela enviou pra mim também uma das fragrâncias e assim que ela mais ama na verdade é um óleo trifásico é andiroba ela diz que ama esse cheiro adora é a marca registrada dela e pra quem não sabe a natura vai lançar o ecossan viroba ou seja um perfume então nós temos agora uma daqui a pouquinho na verdade uma nova versão né desse aqui e esse perfume é muito gostoso eu assim eu digo que ele é um óleo mas ele é um óleo que se composta com uma fragrância porque ele dura um bom tempo na pele então além de hidratar também vai deixar a sua pele muito perfumada então ludmila muito obrigada pelo carinho muito obrigada pela gentileza fiquei muito feliz como eu falei pra você esse vai estar no lado dos meus perfumes com valor afetivo tá então cheiro no teu coração muito obrigada pelo carinho de verdade viu bem vamos lá outro perfume que usei também essa semana deixa eu fazer assim porque se não eu vou acabar derrubando porque muitas vezes acontece sério eu usei uma fragrância que eu fui muito elogiada mesmo de verdade e olha que eu achava até que esse perfume não estivesse exalando eu me refiro ao carrada cartier esse perfume eu usei na terça-feira eu estava no trabalho pra quem não sabe eu sou psicóloga então eu procuro usar fragrâncias mais suaves mais discretas nesse momento até porque você vai estar ao lado de pessoas então muitas vezes ela pode ter uma certa sensibilidade então procuro sempre usar fragrâncias mais calmas mas digamos mais intimistas e o carro ele traz muito essa sensação de um floral branco leve aconchegante ele não é um perfume invasivo por isso que eu super indico pra você que trabalha no consultório em ambientes você está ali lidando com o público diretamente então recomendo muito e já tem resenha dele aqui no canal tá a fixação não é tão alta assim quatro cinco horas mas você pode reaplicar outro perfume que usei óleo da vanclyffe esse eu usei pra teste justamente pra fazer a resenha então logo logo vai sair bom olha que frasco fofo olha só é muito lindinho esse frasco bem o que eu posso falar a respeito dele é que é o seguinte ele é um perfume adocicado aquele floral um floral leve sabe mas assim traz mais esse lado frutado adocicado dele ele é um perfume fácil de agradar suave ele não é invasivo sério se você assim tá pensando em presentear alguém vale muito a pena eu não sei se ele está descontinuado vou até fazer uma pesquisa se ele estiver descontinuado eu vou deixar aqui na tela tá mas ele é um perfume fácil de agradar não é invasivo não é algo assim sobrenatural ele é um perfume bem ok eu me cantei pelo frasco eu confesso que eu me cantei pelo frasco a fragrância eu gosto mas eu não amo porque é um perfume sabe assim eu tenho alguns que até segue o mesmo caminho por exemplo zara traz muito essa idéia mas assim de qualquer forma está aqui na minha coleção faz parte mas na resenha eu falo um pouquinho mais a respeito e aí o detalhe as percepções mas em termos gerais é um perfume ok tranquilo casual e a fixação gira em torno de umas quatro cinco horas não passa muito disso outro perfume que adorei ter usado essa semana também rendeu elogios olha eu confesso que eu não sou uma pessoa que usa o perfume pensando em elogio tá eu uso porque eu tô afim porque eu tô com saudade daquela fragrância e assim por diante o elogio vem com uma gorjeta porque se a gente ter elogiado que coisa boa não o coração fica quentinho então a gente fica muito feliz eu usei essa semana esse aqui o lamo s da ui que perfume gente que perfume ele traz a tom desse floral branco abalilhado cítrico ele tem umas nuances talcadinhas aqui mas muito confortáveis nada demais ele é um perfume que minha gente é delicioso perfeito eu gosto de pessoas que não curtem muito as frases da ui mas eu sou fã eu acho assim que é uma obra de arte pertence ao grupo boticário mas acredite em personalidade própria e olha que frasco bonito falando em o boticário usei essa semana também o nuvem bem nuvem o que falar primeiro esse já o terceiro frasco eu sou apaixonada por esse bote splash na minha opinião é o melhor bote splash do boticário sério eu me identifiquei tanto com essa fragrância mais tanto que eu tenho até medo do boticário descontinuar porque ele traz para mim essa sensação de aconchego de paz de conforto de descanso de spa essa é a verdade é muito bom se você não conhece recomendo muito você vai amar zero açúcar um miscarado é uma delícia minha gente sério muito gostoso e tá aqui também tem resenha dele aqui no canal tá bom outro perfume que também me acompanhou e na verdade é um lançamento da debor shop para quem não sabe a debor shop apresenta fragrâncias muito interessantes muito legais veganas então olha deu uma passadinha eu sei que a debor shop não está presente todos os estados cidades mas você poderá adquirir todos os produtos através do site eu vou deixar no box informações o link tá e aqui no canal também tem resenha de dois produtinhos deles então tá aí a dica esse é o mais novo lançamento da debor shop o zé slim blossom é um perfume que traz à tona um frescor uma sensação muito confortável porém é muito intimista muito discreta não compre achando que é uma fragrância energizante aquele perfume cítrico que vai projetar não é assim ele é um perfume para você chamar de seu uma fragrância mais suave mais confortável mais delicada mesmo eu indico principalmente para aquelas pessoas que tem uma sensibilidade a fragrâncias muito fortes aqui você vai perceber que destaca a flor de limão suave suave e suave e outra coisa ele é um perfume que você pode aplicar tanto no corpo quanto no rosto porque ele tem esse poder hidratante então não vai incomodar não vai irritar vale super a pena o que eu gosto da debor shop é justamente essa inovação em cada produto e esse perfume foi até uma sugestão da minha amiga roseli que sempre está presente aqui no canal nas lives então roseli um cheiro para você outro perfume que usei também e logo logo vai sair resenha no canal dele até porque eu acredito que eu já deixei de todas as formas possíveis e imagináveis o idile da guerlã essa minha versão ainda daquele frasco antigo tá e este frasco remete ao obelisk da água de cheiro para quem não está fazendo associação lembra muito bem futuramente eu vou fazer um vlog compartilhando o meu dia a dia com vocês principalmente em relação aos perfumes que eu estou usando justamente para vocês acompanharem essa questão de teste né que muitas vezes eu faço bem o idile ele é um perfume muito gostoso que eu usei na sexta-feira eu estava resolvendo algumas coisas com meu irmão então acabei né usando amendoado floral umas nuances cítricas muito sutis ele é um perfume elegante por natureza sabe aquela fragrância que ela é charmosa mas ela não faz alarde então é um perfume que as pessoas ao se aproximarem com certeza irão notar é um perfume mega elegante mega sofisticado único na verdade único muito gostoso esse frasco aqui é bem frasco de penteadeira né sou fã outro perfume que na minha opinião também é frasco de penteadeira logo logo vou fazer um vídeo com essa temática frascos para penteadeira miss dior essa é a nova versão tá olha aqui o lacinho miss dior eu posso dizer assim que ele é um perfume primaveril ele traz atualmente a primavera as flores aquele momento em que você está ali descansando curtindo o passeio com as suas amigas planejando uma viagem em uma biblioteca ou mesmo saindo para tomar um cafezinho enfim esse perfume traz muito essa ideia para mim é uma fragrância gostosa é uma fragrância jovial uma fragrância que te faz sorrir eu sei que muitas pessoas estão se sentem órfãs das versões de 2012 2017 enfim mas olha o novo sempre vem como diz a canção e infelizmente as reformulações estão aí e muitas vezes acontece por conta da lista do IFRA por conta das notas que muitas vezes já não podem ser usadas com aquela quantidade que antigamente era permitida e assim por diante mas olha é um perfume interessante é um perfume gostoso vamos ver agora com o novo diretor né da Dior o Franz Cudivant então talvez tenhamos um Dior mais intenso de qualquer forma esse aqui é uma delicinha tem uma fixação muito legal na minha pele chega até umas 8 horas então isso me surpreendeu bastante e está sendo bem usado e olha para dias quentes eu amei porque ele traz um frescor que me agrada bastante outro perfume que também me acompanhou fator 5 e no caso o número 9 esse aqui é inspirado no famosíssimo Good Girl quem não conhece o Good Girl né só que essa aqui é uma versão mais suave é mais confortável e mais dia a dia se você tem o seu Good Girl mas não quer usar porque ele é um pouquinho intenso mas você deseja uma versão mais light e veja aqui nesse número 9 olha que você vai gostar ele apresenta as notas de tuberosa jasmin árabe e cacau bem o que eu posso dizer é o seguinte tuberosa é uma nota que não se esconde ela não gosta de ficar oculta não pelo contrário né ela se apresenta mas ele é um perfume que acaba sendo gostoso com o passar do tempo esse cacau traz essa percepção um pouquinho amarguinha como se fosse um cacau digamos um chocolate amargo pronto muito bom muito bom eu gosto e olha só logo logo acaba então olha quando eu gosto de um perfume você percebe que ele vai descendo vai descendo então esse aqui é um dos que eu gostei eu tenho usado bastante e por fim deixa eu ver se acabou mesmo e por fim eu usei o stella que também foi pra teste porque logo logo vai sair a resenha essa caixa é linda né stella marcar vamos lá vamos lá olha só esse perfume é um clássico muitas pessoas gostam muitas pessoas se identificam ele é aquele floral bonito elegante também é um perfume para noivas até não é invasivo muito pelo contrário é uma fragrância super versátil eu não sei se está descontinuado se estiver descontinuado eu vou deixar aqui na tela para que você possa saber porque é interessante porque algumas vezes o perfume não está descontinuado e você se depara com preços bem exorbitantes então a gente precisa estar por dentro disso o stella marcar ele traz a tona aquele floral levemente adocicado um perfume primaveril dá para você usar em qualquer estação do ano eu uso tranquilamente aos pouquinhos ele está acabando está acabando aos poucos porque é um perfume difícil de ser encontrado e muitas vezes você se depara com um preço um pouco salgado então eu vou usando com passimonia mas está aqui então breve nós vamos ter resenha do stella do idilli e do óris três fragrâncias que eu já concluí todos os testes só falta agora gravar então enfim né logo logo vocês vão ter acesso a essas três resenhas bem o que eu posso te dizer é o seguinte todos esses perfumes me acompanharam essa semana gostei demais só que tem um detalhezinho falta o perfume do domingo e o perfume do domingo é muito especial porque eu escolhi este daqui uma tarde na Toscana uma tarde na Toscana bem quando liberar este vídeo eu já estarei em São Paulo então o perfume que eu estarei aqui digamos assim que eu escolhi para viajar foi justamente esse aqui uma tarde na Toscana da Marrovni bem eu vou viajar às sete da manhã e aí eu pensei poxa eu vou estar ao lado de muitas pessoas e aí não vou usar uma fragrância mais discreta confortável que eu me sinta bem perfumada mas assim eu sei que eu não vou espantar ninguém então eu escolhi uma tarde na Toscana da Marrovni um perfume super gostoso e olha esse horário realmente pede uma fragrância mais suave né eu vou viajar para São Paulo então esse vídeo vai ser liberado eu já vou estar na cidade então esse perfume foi o escolhido para me acompanhar na viagem e ao longo da semana vocês irão acompanhar lá no Instagram os perfumes que eu tenho usado né e aí eu vou no outro vídeo no próximo né na próxima segunda-feira eu vou comentar cada fragrância que usei qual foi o momento porque que eu usei aquele perfume em si enfim vai ser um vídeo um pouquinho longo na próxima semana mas vocês vão me acompanhando através do Instagram porque eu também vou compartilhar um pouco assim dessa viagem e agora sobre o esmalte da semana como eu falei anteriormente quando você visualizar esse vídeo eu já terei viajado então eu pintei no shopping e a cor escolhida foi o Rebu com o Dario fiz aquela famosa misturinha daqueles clássicos que você vai ver a foto agora espero que você tenha gostado desse vídeo deixa aí nos comentários qual foi o teu perfume da semana se você pintou as unhas qual foi a cor escolhida um super beijo para você olha que sua semana seja abençoada incrível muito mas muito legal mesmo fica com Deus e até mais tchau tchau